Nunca se esqueçam, É a maldade que se encontra enraizada nos corações dos homens que classificam e dividem os seres que respiram o mesmo ar, e é ela que decide por muitas vezes quando aquele ser irá parar de respirar, é a sua perversidade humana tomada pela frieza e influenciada pela crueldade que irá dizer quando e como isso acontecerá. Nós somos de um homem que tinha atitudes duras para com os cangaceiros, isso para não dizer uma outra palavra. Segundo os estudiosos, o dito cujo era mais perverso do que Lampião e Corisco juntos, E foi diante de determinados fatos que o Tenente Ladislau Reis de Souza recebeu o carinhoso apelido de Tenente Santinho, mas de santo aquele não tinha nada. Era o ano de 1933, quando por um descuido cangaceiro Baliza e sua esposa foram cercados pela volante comandada pelo cabo Justiniano. Naquele dia os dois foram presos sem ter a menor chance de reivindicação, foram escoltados até uma comunidade próxima, lá permaneceram por alguns dias, sendo expostos como animais de circo. Os curiosos não mediam esforços para verem a dupla de cangaceiros, esquecendo-se eles que aqueles eram apenas um homem e uma mulher comum. Depois de vários dias detidos naquele pequeno povoado, vem a orde para que o cabo escolte o prisioneiro para a cidade de Santo Antônio da Glória. Os mesmos seguem rumo à localidade designada. Havia naquela região um comandante de volante, Ladislau Reis, que tinha sua fama de matador de cangaceiros. As atrocidades comandadas pelo tenente foram tantas que até mesmo os sertanejos temiam no chão, até a base, só de ouvir falar que ele estava por perto. Seguindo pelas estradas tortuosas do longo caminho, o cabo e seus homens e os prisioneiros, a certa altura, encontra-se com uma volante que estava de passagem por aquele lugar. Para a infelicidade dos cangaceiros ali presos, era volante do tal tenente Santinho. E tendo a patente superiora do cabo, o tenente ordena que seja lhe entregue à guarda do prisioneiro. O cabo, tremendo mais do que vara verde, apressadamente entrega o prisioneiro ao seu superior. O tenente diz que levará o mesmo para a cidade designada pela ordem escrita, e que o cabo poderia retornar para a sua cidade com seus comandados. Depois de assumir a custódia do prisioneiro, o tenente Santinho imediatamente ordena seus homens que comecem a dar um trato no sujeito, que após tanta violência fica com o rosto totalmente desfigurado, se tornando irreconhecível. Por horas, os soldados da volante aplicam inimagináveis atos torturantes naquele corpo, que mais parecia uma peneira de tantas perfurações de pontas de punhais e facas peixeira. E segue aquela sessão horrível aplicada ao corpo de Wenceslau Xavier. Em determinado momento, os soldados do tenente Santinho, acatando suas ordens, o amarram em uma árvore. O laço da corda de fibras de agave, cinzal, colocado da altura dos tornozelos do cangaceiro, arrastam-no como se arrasta um tronco de madeira, e amarram-no de cabeça para baixo num galho de uma árvore próxima. Após estar dependurado, é colocado pedaços de madeira bem perto da sua cabeça. Uma fogueira estava arrumada, a qual logo logo estaria acesa pelo próprio tenente Santinho. O prisioneiro debate-se, gira para um lado, depois gira para outro, contorcendo-se feito uma cobra na areia quente, na tentativa vã de se esquivar das chamas que consumiam seu corpo. Baliza, coitado, tenta amenizar as dores causadas pelo calor das chamas, que insensantemente queimam o seu corpo. No princípio, houve-se gritos horripilantes, em seguida, um odor de cabelos chamuscados, para em seguida, a fumaça levaram um cheiro de carne assada pelos campos sertanejos. Eram indescritíveis. Por fim, o suplício tem seu término. Baliza está morto. E como se não bastasse, o tenente Santinho não deixa nem o fogo apagar-se totalmente, puxa da bainha o seu facão e corta o pescoço daquele corpo. Deixando naquela posição, o tenente Ladislau leva seu troféu macabro para Santo Antônio da Glória. E lá, o mostra a população exibindo com orgulho e satisfação o produto do seu ato de selvageria. Nunca duvide da maldade humana, pois por muitas vezes a falta da religiosidade e dos bons costumes dos homens os fazem cair em um total abismo de perversidade. Eu sou Douglas Blake e este é o canal Na Rota do Cangaço.